Música Os poderosos não dividem o poder Os poderosos não dividem o poder Os poderosos não dividem o poder Não, não Os poderosos não dividem Eu peguei essa foto da Improviria Solidária, mas principalmente por causa das mãos do entorno, como chamam de atenção, e o trabalho que eles fazem lá é justamente cativar e mostrar à sociedade que, principalmente a Casa Brasil, o ato da Casa Brasil, os comunitários da Casa Brasil e da Pina Grande, que eles podem, através do vetor Casa Brasil, transformar sua vida e transformar seu cotidiano na sociedade. Através do trabalho, não criam-se mediatorias que antes não existiam. O trabalho é a ponto ilegal da riqueza. O trabalho é um elemento estruturador e que é responsável pela função da riqueza. Isso é atual? Com certeza. Com certeza, tudo bem. Então, eu posso dizer que a fábrica, o prédio que eu disse que eu tenho lá, as instalações, a matéria-prima, as máquinas, elas são tudo, 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 trabalho de alguém que viu o jeito e veio parar na minha mão, certo? Toda riqueza vem do trabalho. O trabalho intelectual, enfim, o trabalho manual, é isso? Ok? Agora, por exemplo, se fala de tecnologia. Alguém que desenvolve um componente eletrônico ou uma semente, ele pode, a partir dessa tecnologia que ele cria, disponibilizar ela ao custo, olha uma renda, ele pode verificar uma renda, olha. Então, se eles são uma tecnologia, mas essa parte do seu lucro, todo o mesmo, a parte vai para mim. Assim como o alquímico, o uso que é patrocinado pela Parmalat, não é, o alguém está produzindo a riqueza, né? Agora, isso, um componente eletrônico, uma semente, geneticamente modificado, é o sódio transgênico, né? Quem é que vai? O Microsoft, o trabalho, ele pode se apropriar a partir de uma tecnologia que devia de uma venda gerada na medida que você utiliza aquela tecnologia. Ela é uma apropriação, ela é um pouco mais complexa e não é necessariamente esse mecanismo aqui, né? Mas a base da estrutura agora, né, é o processo de acumulação. O sistema capitalista, ele não investe para satisfazer esse esperto.